Cacá sensualizando aqui, se vestindo pro casamento, pensando se ia, se não ia. Cadê? Olha que legal. Eita, meu Jesus. Ai, meu Deus. É a Giovana, bebê. Minha mãe. Minha sogra, Cacá. Meu irmão e eu chorando. Cacá, cor mais linda, ó. Cabelinho escuro, bem gordinho. Lindo. Ó, meu irmão que me levou pro altar, porque eu não tinha mais meu pai, né? Aqui vocês vão conseguir perceber a barriguinha de grávida. Três meses. A decoração da festa, tinha muita planta pra pagar, foi uma luta. Putz. Ô, Jesus. A cara do Cacá. Um desane. Ixi. Não é porque ele tá chorando, bichinho. Vocês vão ver a outra foto que ele tá chorando. Ai, que lindo. A minha barriguinha de grávida do Henry. E esse pastor Pedro, maravilhoso. Ele é de Fortaleza, que celebrou esse casamento. Que homem abençoado. Que homem de palavra, sabe? Que casamento lindo. Todo mundo chorou. Ai, gente, foi um momento tão especial.